Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser dedicada à criação de algumas texturas e possibilidades de interpretação em relação a galhos e troncos. Eu vou começar sempre com as bases molhadas, porque eu acredito muito que a base molhada vai me dar mais possibilidade, principalmente de luz e sombra. Vou fazer algumas aqui, alguns testes, tá? Esse exercício é muito experimental, muito solto, né? Eu acho que é gostoso da gente gastar um tempo nesse tipo de prática, porque realmente nos ensina muito sobre a técnica. Então, a gente vai trabalhar sobre a base molhada eu tô usando papel Monval. Esse é um pincel número 12 da Keramik 220, é a série, né? E é um pincel que eu tenho aqui para os meus alunos, né? Os meus alunos usam e o papel é Monval. Então, eu tô usando um material, né? Mais inicial, iniciante, para que vocês possam perceber. Então, aqui molhei o papel em alguns sentidos diferentes, para conseguir uma maior aderência da água, aqui da umidade. E eu vou começar testando mesmo, o que que aquarela pode me dar, né? Eu vou usar tons variados de marrom, vocês vão perceber aí. Então, a minha intenção, nesse caso, né? É mostrar para vocês o tanto que os testes, né? E essa experimentação solta, ela é capaz de provocar uma série de descobertas aí na nossa jornada, né? De aprendizado. Então, olha só, eu fiz uma primeira base aqui com algumas linhas bem intensas de tinta. Usei aqui um siena, né? Um burn de siena, que me mostra bastante da parte branca do papel, mas que me dá uma presença de cor também nas áreas onde eu pintei. E aí, eu gosto sempre de mesclar pelo menos duas tonalidades, né? Nessas texturas todas. Eu vou usar agora o marrom um pouquinho mais intenso, ó, que ele pode entrar de outras maneiras. Eu vou testar, tá, gente? Eu não tenho nenhuma base para eu imitar. Eu quero é realmente tentar trazer a minha sensação. Então, eu vou respingar aqui um pouco de tinta. Eu vou entender o que que essa textura pode me trazer. Eu faço isso muito em projeto de livro, né? Quando eu vou estudar cenário, quando eu vou ver o que que eu vou criar ali, eu vou experimentando diversas texturas que a aquarela pode me trazer. Então, eu usei dois tons em cima de uma base molhada, alguns respingos para dar um pouquinho de textura. E a gente volta, então, na cor inicial. Eu vou tentando dar corpo para essa textura. Olha lá. Vai me mostrando, né? Todas essas possibilidades. Eu vou esperando a tinta sentar. Então, também, a gente vai e volta aqui na experimentação. Vou fazer mais um. Dessa vez, eu vou fazer uma base um pouco mais amarelada. Vou usar um ocre para fazer uma base. E, obviamente, né? Cabe você testar aí as suas possibilidades. Se quiser pegar amostras na natureza, né? Pegar amostras de, enfim, galhos, cascas de árvore. Tudo isso é legal. Sementes, né? São muitas possibilidades que a gente tem. E tentar reproduzir isso na aquarela. Mas não para tornar, não para trazer uma representação fiel, mas para traduzir através da técnica. O que é diferente, né? Então, quando eu quero traduzir através da técnica, eu me permito usar um pouco mais dos artifícios que essa técnica me traz. Então, estou usando sempre a base molhada aqui, ó, para a gente experimentar coisas diferentes, texturas diferentes. Lembrem-se das cores. No caso, nunca trabalhar com cores muito puras, né? A gente ter essa possibilidade da mescla. O marrom com verde, ele é sempre bem-vindo. O verde pode ser só um pouquinho, mas é só para trazer, né? Esse lembrete, assim, do natural, né? O verde, ele costuma me ajudar a aproximar mais dessa paleta, né? Um pouco mais natural. Eu vou trabalhar também alguns respingos, algumas linhas de abertura com lifting. Então, o pincel está limpo, com água pura, para a gente ver o que acontece. Então, na verdade, a gente está experimentando. E eu amo isso. Acho que aqui a gente descobre muita coisa legal. Vou fazer uma base já mais amarronzada. Vou mesclar um pouquinho do sépia com índigo, para eu ter um tom mais escuro. Eu vou tentar trazer uma textura diferente, um pouco mais intensa também aqui. Esse tipo de exercício ensina muito a gente sobre a liberdade do gesto, né? Porque ele realmente me traz uma certa tranquilidade. Já que eu não estou fazendo uma arte final, né? Não estou fazendo nada, assim, muito definitivo, eu me permito experimentar mais. Então, isso é maravilhoso. Então, intervenções em outros sentidos. E eu vou usar a própria água para trazer um efeito mais escorridinho, para eu entender o que vai me dar aqui de efeito quando estiver seco. Então, a pintura, ela é feita não só no momento em que você está aqui atuando, mas também nesse momento de espera, né? Nesse momento de aguardar o resultado, de entender como que a água vai lavar o papel, que tipo de resultados que eu vou ter aqui. A única coisa que eu vou fazer é tirar esse excesso. Eu lavei o meu pincel ali e tirei o excesso. Ele só absorve aqui esse restinho. Aqui eu vou no respinho de novo. Aqui eu volto com água, vou trazer mais textura. E aí começam a se formar esses mais craquelados. São processos muito interessantes, assim. Quando a gente percebe, tudo vai acontecendo. Vou soltar um tiquinho do Burn It Sienna aqui também, para trazer mais aquecimento. Vamos ver a textura que isso aqui vai dar. Vou para uma parte agora, um processo talvez um pouco mais seco Então, nesse início e, naturalmente, com mais textura, minha pincelada vai ser rápida e ela já vai me dar uma textura interessante aqui, porque o pincel está mais seco, né? Então, a gente não quer cobrir essa textura, tá? A gente vai aproveitá-la. Tudo mais seco agora. Uma certa irregularidade nessa textura. Olha só. Olha só. Eu falo que o aquarelista, ele é um descobridor, né? Ele vai testando coisas, ele vai descobrindo caminhos. E eu acho que é aí que tá a graça, né? Do processo de pintura, no processo de aprendizado. Percebam que eu vou o tempo todo voltando, por quê? Porque a pintura é viva, a gente vai testando coisas. E eu preciso, às vezes, retomar, abrir mais um espaço, testar uma coisa nova ainda, quando a umidade ainda tá, né, ativa ali. Então, tô testando possibilidades sem regra. Agora eu vou usar uma base mais esverdeada. Vou mudar o sentido da minha pincelada. Brinco, né? Com a textura que o seco me traz. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que é muito legal e que é algo que realmente faz diferença, são os pontos de contraste. Então, o contraste é trazer, realmente, marcas mais presentes, né? Na pintura. Então, sempre que você olha, sempre, o seu pintor, você fala, ah, tá faltando alguma coisa. Geralmente, tem a ver com isso, né? Com o contraste ou, possivelmente, com a pureza das cores também. Às vezes, cores muito vivas, né? Muito abertas ou muito puras. E elas vão dar essa sensação de que tá faltando alguma coisa. Então, podem sempre observar por esse lado. Eu tô escurecendo pra trazer mais contraste. Minhas pinceladas estão super soltinhas. Observem como que aqui vai formando uma mancha muito interessante, descascado. E isso é a água que traz, né? Vou fazer isso ali também, na amostra anterior. E aqui eu tenho um momento em que qualquer intervenção que eu fizer vai ficar mais marcada. Por quê? Porque já secou um pouco mais. Tá molhado ainda, mas já tá mais seco um pouquinho. Então, tudo que eu interferir aqui vai ser mais localizado. Inclusive, o lifting, que eu posso fazer propositalmente, pra abrir espaço. Então, quando a gente sai do foco da forma e entra no foco da textura, a gente costuma aprender mais sobre aquilo que nós estamos pintando, né? Quer dizer, eu falo sempre dessa investigação prévia da pintura, que é importante antes de você pintar qualquer coisa. É estudar aquele elemento, né? Que seja dentro da botânica, que área que for, né? Paisagem, o que for. Mas é estudar o elemento antes, né? A textura. Vou fazer a textura de mar. Eu não vou direto pro mar. Eu testo, eu faço possibilidades. Eu entendo o caminho que eu percorri pra chegar naquele efeito, né? E vou fazer um último aqui. Molhado a base. E agora, eu vou trazer a cor, só que cor mais localizada também. Um pouco mais molhada, não tão seca. E agora, eu vou trazer a cor, só que cor mais localizada também. E agora, eu vou trazer a cor, só que cor mais localizada também. E agora, eu vou trazer a cor, só que cor mais localizada também. Então, vejam como eu tenho efeitos diferentes e processos muito similares, né? Eu vou testando tipos de pincelada, angulação, quantidade de água, quantidade de tinta, base seca, base molhada. Então, são pontos que interferem nos resultados. Mas, mais do que isso, aguçam o nosso olhar pra aquele tipo de textura que a gente tá desenvolvendo. Então, pode ser que daqui a pouco, quando eu for fazer, ilustrar um livro, fazer um trabalho nesse sentido, eu já tenha esse repertório, tá? Então, acho que é um exercício muito rico pra nós. Levem adiante esse estudo. Eu acho que quanto mais texturas a gente estuda, mais repertório a gente tem. E isso é maravilhoso no processo do aquarelista. Naturalmente, que nós precisamos ter um embasamento, né? E essa tentativa de reprodução da sensação que aquele objeto nos traz é muito valiosa, né? Então, façam esse exercício. Espero que tenha inspirado vocês aí a experimentar bastante. E aqui, eu acredito que a gente chega, né? Já no entendimento do processo. E por isso, eu deixo essa aula aqui disponível pra vocês se inspirarem aí pra fazer o exercício de vocês, individualmente. Tá bom? Um beijo e até sexta-feira. Tchau, tchau.